Mas o medo, ele impede muitas pessoas de estudar. E você sabe que o medo, ele se confunde com a vergonha. O medo se confunde com a vergonha. Eu tenho medo de reprovar e as pessoas falarem que eu sou incapaz. Eu tenho medo de não aprender e me chamarem de burro. Porque isso é um grande estigma, pessoal. A burrice, e aqui eu estou falando muito de boa. A burrice, ela é um estigma criado na educação. Por quê? O que acontece? Nós temos aquelas imagens do passado. O aluno ficava com orelha de burro e toda aquela coisa. As pessoas, elas usam muito o termo burro para poder menosprezar o outro. Então, por exemplo, você é burro. Entendeu? No sentido de que eu quero te menosprezar, eu quero te colocar para baixo. Eu sou inteligente, eu sei, eu consigo pensar. E uma coisa... E muitas vezes a burrice... Aqui, vamos usar umas aspinhas aqui. Essa burrice que as pessoas utilizam, Elas usam porque a pessoa, muitas vezes, não é porque ela não desenvolveu, não tem a cognição bem desenvolvida. É porque ela não concorda com quem está falando. Ah, eu acho que tal coisa é legal. Ah, eu não gosto. Ah, você é burro. Geralmente é isso. Então, assim, esses são termos... Tanto que eu quase não uso o termo burrice e vocês quase não ouvem eu falar isso porque eu acho que acaba criando mais alarde. Mas são coisas que, como uma pessoa que faz vídeos no YouTube, se eu usasse o termo burrice, daria mais views para o meu canal. Isso é uma verdade, tá, pessoal? Depois vocês vejam vídeos sobre burrice ou burro ou deixe de ser burro. Eu tenho um vídeo que falo sobre esse tema de burrice, onde eu tento esclarecer. Mas por que isso? E por que eu estou comentando isso com vocês? Porque isso é um estigma que trava a maioria das pessoas. As pessoas não querem parecer burras, elas não querem parecer ignorantes, elas não querem reprovar. Até aí tudo bem. Não tem problema. Você não querer essas coisas, não tem problema. Você querer aprender, querer estudar, querer se desenvolver, ótimo. Maravilhoso. Só que, muitas vezes o medo impede você de estudar. Pô, professor, mas qual que é a relação? Não estou entendendo. Se eu me considero uma pessoa burra e quero melhorar... Eu estou usando o termo numa boa, tá, pessoal? Eu preciso deixar claro isso aqui para vocês. Mais uma vez. Se eu me considero uma pessoa burra e quero melhorar, então eu não vou ter medo de estudar. Não, você vai ter medo. Você vai ter medo por quê? Porque quando você estiver estudando, você vai ter medo de alguém testar você. A prova é um grande teste. Pessoal, a prova... Eu já falei isso naquele... Quem está do grupo antigo aqui sabe. Eu falei quando eu comentei sobre reprovação. A prova, ela é um atestado de incompetência quando você reprova. As pessoas pensam, não estou falando que é isso, tá? Por quê? Porque sai o seu nome nas coisas. Você só não reprova ali, entendeu? Não, não, estou aqui escondidinho. Ninguém sabe que eu reprovei. Não, sai no edital. Você não passou. Reprovado. Tal. Aquela coisa que pesa. Nossa, eu fui reprovado. E aí entra tudo aqueles termos que estão no nosso inconsciente. Aprovado. Reprovado. E você é aprovado pela família ou não é reprovado. E vai virando uma maçaroca na cabeça da pessoa. E esse medo impede ela de fazer as coisas. Eu já comentei com vocês que muitas pessoas não estudam porque elas têm medo de reprovar. Mas elas têm medo principalmente de falar. E se eu me dedicar e não der certo? Olha que loucura. E se eu fizer a minha parte? E se eu fizer o meu melhor e não der certo? Eu vou me frustrar. Então eu tenho medo de me frustrar. Tá vendo? Ela não faz a parte dela porque ela já pensa que pode dar errado. E aí ela tem medo de fazer aquilo. Impede de ter o resultado. Muitas pessoas, eu já falei isso pra vocês aqui. Como eu disse, o grupo pedagogicamente a gente repete as coisas pra fixar. Quantas pessoas não deixam de comprar um curso, fazer uma faculdade e iniciar alguma coisa? Porque ela tem medo de não conseguir e se frustrar. Não se frustrar porque pagou, mas com ela mesma e falar, puxa, eu sou burro mesmo. Tá vendo? Então, a vergonha e o medo, eles estão muito próximos. O medo de passar vergonha diante da sociedade. Aquelas perguntas, você tá estudando pra quê? Que ninguém gosta de responder. Por que você tá estudando? Ah, você faz concursos? Ah, qual foi o seu último resultado? Ou a fatídica pergunta, e aí, passou? E aí, como foi a prova? Essa pergunta é difícil, hein? Eu vejo entre os alunos isso. Eu vejo entre os alunos isso. Como que foi a prova? Eu tenho uma metodologia, pessoal. É minha. Eu já conversei com algumas pessoas no particular sobre isso. A minha metodologia é, depois da prova, eu não converso sobre a prova. Eu não converso sobre prova. Eu não converso. Porque isso só gera, agora um pequeno comentário com vocês. Eu acho que isso só gera mais ansiedade. Eu não fico, eu não sou daquelas pessoas que ficam, o que você colocou na 3? Ah, eu coloquei a E. Aí o outro, ah, eu coloquei a B. Aí eu falo, puta, eu coloquei a C. Ou eu sou muito inteligente, ou eu não sei nada mesmo, né? Então, a grande questão, pessoal, é justamente essa. Essa é a minha metodologia. Você tem que procurar entender que o medo, ele faz parte da jogada. Por quê? Porque o medo está presente na vida. E a gente fala aqui muito de prova. Nós falamos de provas, nós falamos de estudo. Mas nós sabemos que o medo está presente em tudo. Medo de falar em público. Medo de se expor. Medo, vergonha. Medo de passar vergonha. Medo de... De medo até de sentir dor. Ou medo de alguma pessoa, de alguma coisa. Tudo isso entra na jogada. E você tem que ter consciência do medo. Ele vai estar aí. Eu posso falar pra você, eu não sinto medo. Mas o meu corpo vai me dizer se eu não sinto medo ou não. Eu posso estar sentindo a sensação do medo e fingir que eu não estou escutando. E ir... Não tem aquela frase, né? Se estiver com medo, vai com medo mesmo. É isso na maioria das vezes. Eu sei que é uma frase de efeito meio bobinha. Quando a gente fala, fala, ah, como que... Mas muitas vezes é isso. Mas pra que você vá, haja, mesmo com medo, você tem que ter consciência do medo. E aí o... O artigo põe um conceito interessante. Esse artigo que eu estou pegando essas dicas. Ele fala o seguinte, olha. Pô, professor, pra que eu faria isso? Pra você começar a ter consciência do medo no seu corpo. Não pra você se render a ele. Mas pra você começar a falar, ah, então você está aí. Ah, então você... Então eu... Você estava aí o tempo inteiro. É tipo uma meditação. Você vai fechar os seus olhos e você vai começar assim. Ah, eu quero estudar, por exemplo. Ah, eu estou com medo de reprovar. Pera aí, para, calma. Deixa eu sentir aqui. Onde que está o medo no meu corpo? Eu sinto na minha barriga? Eu sinto na minha cabeça? Minha cabeça dói? Eu sinto os meus braços formigando? Onde que está o medo? Qual que é a sensação corpórea que o medo está me dando? Pra você ter consciência. Pra você falar, ah, tá. Você está aí. E depois... É... Quais são os pensamentos que acompanham o medo? Aí você começa a perceber, por exemplo. Pô, eu estou com medo de... De que eu vou reprovar. A coisa não vai dar certo. A coisa não vai... Ou seja, começa a sair coisa da sua cabeça. Começa a sair coisa da sua cabeça. Da sua mente. Começa a borbulhar coisa. Não vai dar certo. Isso é ridículo. Você não é inteligente. Não, você nunca vai conseguir. Por que você está fazendo isso? Você nunca devia ter feito. Larga a mão disso aqui. Sai correndo. Né? Até coisas que muitas vezes vocês podem falar não tem a ver. Ah, estou querendo estudar. Ah, puta nossa. Lembrei que tem que comprar pão. Não tem nada a ver uma... Ah, mas eu lembrei que tinha que comprar pão. Mas na verdade... É uma fuga que você está fazendo ali. Só que você não está percebendo. Não, aí você pode justificar. Não, mas acabou o pão de casa. Realmente eu precisava comprar pão. Pô, mas você pode comprar pão em qualquer hora. Porque justo quando você pensou nos estudos, você lembrou de comprar pão. Entende, pessoal? Esse é um contato que vocês têm que ter consigo mesmo. Para vocês começarem a ir quebrando essas coisinhas. Quebrando essas coisinhas de dentro de vocês. E quando eu falo vocês, eu falo eu também, tá? Por favor. Eu não quero aparecer aqui. Eu supra-sumo. Não, eu já resolvi. Olha, eu já resolvi tudo. Vocês que estão aqui comigo agora. Ó, coitado de vocês. Não, jamais. Eu estou na jogada. Entendeu? Eu estou aqui no jogo da vida. Junto com todos. Comentando com vocês o que eu vou aprendendo. E nós vamos aprendendo juntos. Outra coisa. Pergunte-se a si mesmo o que você teme que aconteça. E anote as respostas. Poxa, professor. Para que eu vou anotar as respostas? Para você tangibilizar e observar. Como que a sua mente cria coisas. Ah, eu tenho medo de reprovar porque a minha família vai me jogar fora de casa. Ah, eu tenho medo de reprovar porque eu vou passar fome. Nunca vou conseguir emprego. Esse concurso é o concurso da minha vida. Ah, eu vou... Ah, se eu reprovar, o meu pai vai me bater. Porque ele que está pagando a minha faculdade. Ah, se eu reprovar, nossa, a minha vida acabou. Porque tudo está aqui. Você entende? Você começar a jogar fora. Começar a jogar fora. Começar a jogar fora. De uma maneira muito boa e tranquila. Por favor, não é para ficar preso nisso, tá? Eu não quero que ninguém fique preso nisso. Mas ter essa consciência do medo vai ajudar você a lidar bem com ele. A você falar... Ah, o medo está aqui. Pessoal, pelo amor de Deus. Vocês acham que eu tenho medo de iniciar uma live como essa aqui. Eu não sei o que vai acontecer. Você vê. Acabei de iniciar a live. Tive que atender o telefone e sair. É um medo menor em relação a um medo inicial de quando eu fazia as lives? Mas é um medo. Dá um medo. Eu estou me expondo. Alguém pode chegar aqui e falar... Pô, Leandro. Sei lá. Você tem cara de batata. Você tem cara de bolacha traquina. Então, eu vou falar... Meu Deus. Alguém está falando mal de mim. Por isso que eu coloquei os moderadores aqui. Brincadeira. Mas isso pode acontecer. E isso pode ficar como medo também. Entendeu? Você se expor. Então, tudo vai gerar um medo. Mas a grande questão é que a gente tem que fazer as coisas. Entendeu? As coisas precisam ser feitas. Principalmente nos estudos. Entendeu? Principalmente nos estudos. E aí, eu acho que um exercício legal que a gente pode fazer nos comentários. E é uma coisa que eu sempre faço com vocês no grupo e quem vê a gravação. É colocar para fora. Sempre lembrando que o nosso grupo é um local seguro. Eu sempre deixo aqui. Eu faço questão de olhar os comentários. Coisas que eu tenho olhado são os comentários do YouTube. Então, se alguém falar alguma bobeira, eu sempre excluo. Tem palavras que eu tiro. Agora, aqui no nosso próprio chat online, eu faço questão do pessoal dar um suporte junto também. Além do bot que nós temos. Coloca aqui. Seja nos comentários ao vivo. Seja na gravação. Quais são... Qual o seu medo em estudar? Tenta pensar um pouquinho nisso. Qual que é o seu medo de estudar? Ah, professor, eu tenho medo de passar vergonha. Das pessoas acharem que eu sou burro. E você sabe que isso, pessoal, esse negócio do medo vai em todos os níveis. Todos os níveis. E ele intensifica. Porque talvez alguém que está começando a estudar hoje fala assim, Professor, eu só quero terminar o ensino fundamental que eu não terminei. Eu estou há anos parado e eu não terminei. Isso dá medo na pessoa. Assim como uma pessoa que pode estar fazendo um pós-doutorado. E ela pode colocar aqui e falar, Cara, eu tenho medo de reprovar no meu pós-doutorado. Eu tenho medo de fazer um pós-doutorado ruim. E as pessoas rirem da minha tese. Rirem de mim. Rirem do que eu estou fazendo. Há medo de passar vergonha. Então, não importa o nível que você esteja. Ele vai estar ali. De uma maneira diferente. Então, você pode pensar agora. Qual o medo que você tem de estudar? Qual o medo? Lógico, eu não quero que você exponha também coisas muito particulares. Você pode... Ah, por exemplo. Eu tenho medo de nunca conseguir trabalhar de novo. Porque eu acredito que esse concurso vai, sei lá, vai salvar minha vida. Ah, eu não quero por isso. Então, você pode falar, olha, eu tenho medo de não conseguir um emprego. Eu tenho medo de não passar no concurso. Pode sintetizar. Mas, no final, é colocar para fora para você tomar consciência e pensar em uma ação. Beleza? Enquanto coloca nos comentários, já lembra de clicar em gostei e já compartilhar, que é muito importante. Enquanto eu vou conversar com vocês agora.